Em casa ela vem dando uma de bagunça DJ e o Guinho Silva A concorrência que nos descobriu Mas aqui a lapada é forte O seu beijo, pô O seu beijo, o seu beijo 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 DJ e o Guinho Silva Aprenda a respeitar Tinha uma tchuca aqui em casa, ela fez a ruma de samba Alô, alô, alô Meu pai falou de louco, ela sabe que eu tô linda Que é o brilho que ela me sabe, que é o brilho que ela me sabe Que é o brilho que ela me sabe, que é o brilho que ela me sabe Tia, sua mãe! Tcham, 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 tcham Tcham, 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 tcham Maravilha, Maravilha, Maravilha. O DJ e o pinho silva. Para Deus... Bapu, 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 bapu. Amiga, DJ A&B é o teu parceiro. Seu pai e o pai. Toque só de aqui privado. O que é isso? 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 O que é isso?